Então ela já passou por aqui, ela tava aqui com o garoto e ela sumiu agora com o garoto, a gente não vai achar mais ela. Vambora, vambora, vamos começar mais um vídeo pra vocês aqui no canal, como é que vocês estão rapaziada, tudo bem, vou fazer a abertura e vou explicar pra vocês o que que vai acontecer no vídeo de hoje, mano, vamos lá, 1, 2, 3, fala galera do nosso canal, eu sou o Gabriel Escribio e sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escribio. Começando mais um vídeo pra vocês aí rapaziada, tô começando o vídeo hoje sozinho aqui no canal, por quê? Porque o Vinícius, ele foi fazer uns negócios e eu vim aqui hoje pra casa de gravação pra gravar alguns vídeos com a galera, só que as aulas voltaram galera, então a criançada tá toda na escola, as gêmeas, a Jamile, a Pietra, tá todo mundo na escola e eu cheguei mais cedo aqui, vou filmar um pouquinho da casa pra vocês, a casa vazia, e filmar a galera chegando pra gente começar as gravações. Hoje é praticamente um vídeo de bastidores das gravações, você sempre pergunta como é que a gente grava, como é que são os dias de gravação e hoje a gente vai filmar tudo pra vocês de como vai começar esse dia de gravação. Então eu vou agora lá pra casa mostrar pra vocês como é que vai ser os vídeos de hoje e esperar a galera chegar pra gente começar as gravações. Mas antes, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, e também não esquece que é vídeo novo todo dia às 4 horas da tarde. Então corre lá pra assistir todos os vídeos e é isso, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E vamos bora lá pra casa pra gente começar esse dia, bora, bora, bora. Bom, a gente vai gravar alguns videozinhos de piscina também, então a piscina tá aí, a galera deve tá vindo de roupa de piscina e tal. E eu vou perguntar pra galera também como é que tá sendo os dias de aula, os primeiros dias de aula, que voltou tudo, né, então eles já já tão chegando aí e eu vou conversar com eles. E é isso, rapaziada. Vambora, vamos começar as gravações de hoje. Tem muito vídeo, só esperar o pessoal chegar. Ó quem tá chegando aí. E aí, rapaziada, vamos pra mais um dia de gravação. Partiu. Partiu? Como é que foi o dia de aula de vocês? Ah, foi bom. Tudo certinho? Oi, tive física hoje. Acabou que eu fiquei com os vídeos aqui que eu fui nessa mochila hoje. Oi, mas calma aí, cadê a Sofia? A Sofia não tava com vocês? Não, veio com a gente. Como assim ela não veio com vocês, cara? É, que ela é um amigo. É, alguma coisa assim. Aí falou pra gente vir sozinha, porque daqui a pouco ela tava aqui. Aí vocês deixaram ela sozinha. Não, calma aí, deixa eu entender isso. Como assim? Ela falou que ia encontrar com alguém e vocês vieram sem ela sozinha. Gente, eu tô passando. Vocês estão me escondendo em alguma coisa, cara. Fala aí, o que tá acontecendo? É isso. Fala, o que tá acontecendo? É isso? Então ela saiu com alguém e vocês não perguntaram nada com quem ela ia sair. Ô, calma aí, calma aí. Volta aqui, volta aqui. O que tá acontecendo? É isso que tá acontecendo. Ela saiu comigo também. Aí tentou convencer ela e isso é que ela saiu com uma pessoa. Aí ela saiu com uma pessoa. Isso é uma pessoa que é um crush dela? É um amigo? É um amigo. É um amiguinho. Da escalinha. E ela chegou e ia pra aula ou não foi pra aula? Foi, foi depois da aula que eles convidaram a gente se encontrar. Hum, tá muito estranho isso. Eu já, amiga, isso é o início do início da escola diferente. Sim. Aí a gente resolveu ir nessa gravação, tipo, se encontrar num lugar pra gente ir juntos. Sim. E é nisso que a gente se encontrou. A Sofia falou que daqui a pouco ia pra gravação, que ela ia encontrar com uma pessoa, com um amigo. Pra gente ir vindo. A gente até tentou falar pra ela. É pra ela logo, pra gente poder começar a gravar. Mas ela não queria. Ela falou que era rapidinho e aí a gente veio. Só eu e Janine. A gente foi lá. Então quer dizer que ela tá por aí com algum garoto sozinha e vocês aí. Não. Aí, lá vem, lá vem. Elas tão aí de fofoca. Que que é isso? É que ela tinha falado que ia se botar com ele aqui no parquinho. Ela falou que ia contar com ele no parquinho? Aqui na gravação, ela ia meio que... Ela tava esperando ele pra vir com ele pra cá. Caramba, como é que a gente esqueceu disso? Ele vem pra cá também gravar com a gente? Não, não. Ele vai vir... Eles vão vir juntos pra ir lá pro parquinho ficar lá. Então eles vão ficar por lá. Vocês não estão afim de ir lá espionar eles, não? Eu quero ir lá, mano. É uma ótima ideia. Eu quis ver que a gente falou, amiga. Vamos embora. Não, calma aí. Agora eu vou lá no parquinho ver, mano. Vamos comigo, vamos comigo. Na moral. Meu Deus. Vamos lá no parquinho ver, cara. Gabriel, você que me meteu em muita roubada. Não, roubada não, cara. Coitada. Ela tá... Mano, ela tá com um garoto no parquinho. E vocês não estão nem um pouco curiosos de saber quem ela tá. Quem é esse garoto. Mas é porque a gente tem ela, né? Será? É um péssimo jogo. Eu quero lá, mano. Eu quero ver qual é desse parquinho aí. Ele tá com ciúmes. Quem é esse garoto. Isso aí. Eu quero ver, mano. Eu vou lá, então. Tá, então calma aí que a gente vai guardar as meninas. Vai junto com você. Vamos lá dentro guardar as mochilas e vamos junto. É, e vamos junto pro parquinho. Gente, tá muito calor. Mas vamos junto pro parquinho que eu quero saber o que ela tá fazendo. Ela não veio da escola. Foi direto pro parquinho. Tomara que ela não tenha matado aula, mas vamos lá. Ai, ai, essas duas aí. Ela já deixaram a mochila lá em casa já. Agora a gente tá indo pro parquinho ver qual é da Sofia. Pegou a bananinha. E olha, o seguinte. Será que ela já chegou no parquinho? Porque como ela foi junto com vocês embora... Eu acho que tipo... Ela já tava lá mó tempão. Então eu acho que... Como assim já tava mó tempão? Ela não foi embora junto com vocês da escola? Hein? Calma aí, calma aí. O que aconteceu? A bananinha tá boa, amiga. Aham. Então eu perguntei pra você. Não. Ué, ela não saiu da escola junto com vocês. Aí depois ela encontrou com um garoto e foi pro parquinho. Não foi isso? Agora você conta, né? Ah, vocês estão cheias de segredinho, cara. O que aconteceu? É que a Sofia veio que descender uma matada na aula. Ela saiu mais cedo. Calma aí. A Sofia matou a aula pra encontrar o garoto? Que coisa. Por que vocês não me contaram isso antes, cara? Ah, é porque a gente prometeu pra ela. Vocês ficam me contando tudo metade por metade, cara? Vocês tem que me falar mais as coisas, cara. De novo eu soltei. É verdade. É o quê? De novo eu soltei. Eu solto as coisas, de nada. Cara, você tem que me contar as coisas. Então quer dizer que ela matou a aula pra encontrar com o garoto e agora ela tá no parquinho... Não, ela não matou a aula. Ela foi na aula, mas ela saiu mais cedo. Mais cedo. É, matou a aula, hein? Matou a aula. Caraca, mano. Então, mano, a gente vai ter que ir agora lá no parquinho que eu quero espionar ela. Quando eu encontrar com ela eu vou dar uma bronca, mano. Eu vou falar, e que é isso, cara? Tá matando a aula pra encontrar o garoto. Nada a ver, não sei o quê. Não, não é ciúmes. É que, pô, aula é aula, rapaziada. Ela não pode matar a aula. Vocês não falam nada, né? Vocês não falam nada. Vamos lá no parquinho. Vocês não falam nada. Vamos lá no parquinho ver qual é o que tá rolando com a Sossô. Ai, ai. 10, Ana Mari. Quanto é 10? Só as duas, mano. Não me contam nada. Bom, aqui é o parquinho. Então ela deve estar por aqui. Você lembra pra onde ela tava? Eu achei que ela ia estar, tipo, nessa mesa aqui de madeira. Na mesa de madeira aqui? É, porque, tipo, na outra aqui que tem várias, não ia ficar. Ué, vocês já viram ela aqui, já? Ou não? Ela tava aqui, né? Ela tava aqui, né? Tava? Tava. Tava uma bomba. Mano, e ela sumiu agora? O que aconteceu? Ela não tá mais aqui? Não, 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 não. Tava, não, não, não. Cheio de segredinho, ela. Cheio de segredinho. Cara, foi o que a gente disse. Tipo, ela saiu mais tarde. Então pode ter que ela já pegar vontade. Então ela já passou por aqui. Ela tava aqui com o garoto. E ela sumiu agora com o garoto. A gente não vai achar mais ela. É, vamos procurar eles aqui, mano. Mas, pô, sumiu de novo. A gente não achou ela lá. Depois a gente veio pro parquinho. Ela não tá aqui no parquinho. E agora ela tá onde? A gente não sabe pra onde ela tá. Eu não sei. Vocês não sabem. A gente tem que procurar a Sussu, gente. A gente não trouxe nem telefone pra poder ligar pra ela. Né? Ela só tem o meu aqui. Eu vou ter que ligar pra ela daqui. Porque senão... Não tem como a gente achar ela. Não vai ter como a gente achar ela. Mas é isso. Vamos procurar ela ali atrás. Vamos procurar ela ali atrás. E se a gente não achar, a gente volta pra casa. Eu tô vendo se ela tá ali na aranha. Ué, ela não tá não. Mas é isso. Vamos procurar elas aqui. Vamos. Vamos ver qual é. Galera, a gente saiu do parquinho agora. E a gente não achou ela. Então a gente voltou pra casa. Oh, oh, oh. Não, não. Ela tá ali? Caraca, ela tá ali no pula-pula. Aí, quem tá aqui, ó. Oi, gente. O que você tá fazendo aqui, hein? Tô juntando a aula. Quer saber que você tá matando aula? Aí, fala aí, Mari. Matando aula? É, tu tá matando aula pra ver garotinho no parquinho. Parquinho. O quê? O que que tá acontecendo? É, se faz só um sarão. Só um sinhão é ela, né? A Mari explodou tudo. A Mari contou tudo. A Mari contou tudo. Todo o seu esquema. Hã? É só um amigo. Só um amigo? Aham. Tava no parquinho com você? Aham. Sei. Então por que você matou aula? Pra ver? Eu não matou não. Então matou aula. Olha, cara. Aí, fala aí, Mari. Não tinha dia pra gente se encontrar. Então só tinha hoje pra você ver o garoto, é isso? Pra gente conversar. Aham, entendi. Oi, amigo. Só tinha hoje pra conversar com o garoto, aí você vai lá e some assim, desaparece. Amiga, amiga. Hein? Oi. Esqueceu. Fala aí, pô. Só esqueceu de falar, ué. Esqueceu de falar. Não, não vou parar de gravar aí, galera. Não, não. Não, não. Ela tá ali, ó. A gente foi procurar no parquinho. Elas contaram várias histórias. Primeiro elas falaram que vocês saíram cedo da aula e você encontrou com o garoto. Depois elas falaram que você matou a aula pra ir contar com o garoto. Você que te esqueça. Você que fala que matou. A gente só falou que ela saiu mais cedo. Então, matou a aula pra ver o garoto, pô. Saiu mais cedo. É, né, dona Sofia? Tô de olho em tu, hein? Essas ideias aí. Aqui, ó. Aí elas ficam de segredinho agora, a carinha dela. É só um amigo, né? É só um amigo. Para! Fala, fala. É só um amigo, né? Não, não. Eu vou embora, né, cara? Não, vai ficar agora e vai me explicar o que que tá acontecendo. Porque elas não... Porque eu que falei pra elas ir pro parquinho. Aí elas, não, não sei o que, não vamos não. Deixa a Sofia lá. E a Sofia está fugindo de mim agora. Nesse exato momento eu vou entrar aqui e falar com ela, né? Porque não vai ficar assim. Vai ficar matando a aula, Sofia? Fala aí. Para de gravar elas, pô. Fala comigo. Ah, ela tá com vergonha. Ela não quer falar, né? Fala, dona Sofia. Ai, que legal esse vídeo. Acho que eu gravei muito maneiro. Tá gravando o vídeo aí, hein? Mostra pra galera aqui. Não quero. Ei, rapaziada. Foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Achamos a Sofia depois de ela estar escondida aí, né? Eita, bebe. Fala tu, Jamile. Essa garota aí sumindo. Pois é, né? Tu já namorou, já as coisas vão acontecer. É, né? Todo mundo aqui tem os seus segredinhos. Não, acho bom. Mas foi isso, rapaziada. Pelas amigas que ficam de olho. É. Essas garotas. Mas é isso, gente. Beijo pra vocês. Tamo junto. Até amanhã. Com mais um vídeo inédito de hoje. Às quatro horas. Beijo pra você. Beijo pra você. Beijo pra Sossu. E eu quero conhecer esse garoto aí, hein? Que garoto, Gabriel? Quero conhecer esse garoto aí, hein? Tô de olho, tô de olho. Beijo pra você. Obrigado.